Música Atenção poetas, atenção plateia, membros da comissão Gênero Sestilhas Tempo 5 minutos Assunto, ontem e hoje Ontem e hoje Aplausos para Ivanildo Vila Nova e Raulinho Silva Música 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 Quem me ouviu ontem e hoje Acha muito diferente Música Vejo a sombra do passado Encobrindo o meu presente A doença do meu lado E a morte na minha frente Música De ontem para o presente Uma diferença avança Ontem as mulheres bonitas Vestiam-se com segurança Hoje mulher anda nua Mas eu gostei da mudança Até mesmo na finança vi a mudança das vias Antes trabalhava um dia e dava um mês de mortes ou minhas E hoje eu trabalho um mês mas gasto com 15 dias Música Ontem com os últimos dias Se eu comparar perco a fé Ontem qualquer viajante precisava andar a pé E hoje tem carro da Volks e da Ford e da Chevrolet Música Música Porém os tempos passaram e o cabelo embranqueceu Hoje tem cantador novo cantando mais do que eu Música Ontem fui uma garefa e cortava boi logo cedo Música Não tinha medo de touro que eu tomava com o dedo Mas hoje até um cabrito passando perto faz medo Música Desvendar esse segredo eu não quero e nunca quis Música Ontem eu era criança brincando alegre e feliz E hoje tenho é um menino fazendo as coisas que eu fiz Música Música Ontem em época em juvenis eu lutei como um boxé Na mulher eu procurava sem ter medo de mulher Hoje a mulher me procura mas não acha o que ela quer Música Música Ontem eu era uma mina com o dom do paraíso Verso rápido como um raio saia do meu juízo Hoje eu penso três minutos pra fazer um improviso Música O mundo é um paraíso mas vive apenas rodando Ontem meu pai me dizia que estava se acabando E hoje é eu que estou sentindo minha velhice chegar Música Mais, mais aplausos pra Ivanino Firaval e Raulino Silva Música 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 Música